Fala galera, bem-vindo ao canal. Não deixe de se inscrever e dar um like para incentivar e fazer esses vídeos para vocês. Vocês como conectar seu AKE, com o Action Cam, casela suporte, no computador e usar como webcam. Primeiro você vai remover seu cartão SD, você vai conectar o cabo na sua Action Cam e vai conectar ele no computador. Feito isso, você vai vir aqui no menu iniciar, procura pelo aplicativo da câmera, você vai abrir e vai aparecer aqui. No caso, já apareceu a AKE que eu configurei. Posso alternar como eu utilizo o notebook e ele vai para a webcam. E eu vou mostrar para vocês como configurar no OBS, caso vocês queiram fazer isso, certo? Pronto, galerinha. Eu estou aqui no OBS e aqui eu tenho as opções de cena, você vai criar a sua cena e aqui eu tenho as fontes. Eu venho no mais, adicionar e dispositivo de captura de vídeo, que aí eu vou configurar aqui a nossa webcam. Então, eu já coloquei o IK1 e o IK2 aqui, vou colocar o IK3 para teste. Dou OK e vai aparecer aqui para mim as propriedades do vídeo. Então, já caiu aqui na Action Cam. Posso alternar aqui, no meu caso, os notebook que tem a câmera integrada. E ele vai dar essa opção de alternar. Essa opção aqui de desativar quando não estiver visível é bem interessante porque posso marcar ela, dar OK. Então, quando eu estiver com a câmera ativa, ele fica o LED. Eu venho aqui, desmarco a visibilidade e o LED vai também apagar. Caso aquela opção lá não esteja marcada, eu ativo ou inativo aqui e o LED continua lá mostrando como se a câmera estivesse ativa, né? E é isso. Valeu!